O que é o Fluminense? Acho que é isso, né, cara? Olha quem tá aqui com a gente. Boa noite, São Pedro. Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo. Os jogos foram bons, cara, no final de semana. Os jogos que eu vi, eu vi o jogo do Fluminense. Vi o Flamengo, foi um bom jogo. Vi o Palmeiras, foi um bom jogo também. Vi o Botafogo ontem, foi um bom jogo. Vi o São Paulo também, eu vi assistir, foi um bom jogo. Eu assisti esses jogos. Acho que o Fluminense foi até o mais fraco, assim. O que o Santos não jogou, né? O Santos veio com uma proposta muito defensiva, enfim. Muito recuado ali, não teve jogo. Mas o Fluminense jogou bem, cara. Acho que ele realmente, o Abel achou o time. Acho que o fato, assim, negativo foi a presença do nosso querido Nathan. Acho que o Nathan realmente não aproveitou a chance que teve entre os titulares. Não jogou bem. Foi mal, inclusive. Não esteve nem médio, esteve mal. Errou muito. Errou muito, enfim. Decisões erradas o tempo todo. Não contribuiu, não contribuiu suprir a ausência do Ganso. Então o Ganso fez falta, sim. Acho que esse é um ponto, assim, a destacar também. Não, fala isso de novo. Fala isso de novo. Ganso fez falta, sim. Ganso fazendo falta, maluco. Ganso fazendo falta. Realmente é bizarro. É inacreditável. Nathan não foi bem. Acho que já deu... Ele teve o quê? Estava gripado, o Ganso, né? Não, ele foi poupado, né, cara? Porque tem os lutas sul-americanos essa semana. E também acho que o Abel é um cara que joga muito bem com a torcida, né? Então a torcida já tava pedindo uma chance ao Nathan. Também querendo... Pô, ele acha que ele meio que também é aquele cara. Beleza, eles querem ver o Nathan? O Nathan não tá tão bem, mas toma aí. A bota botou o Nathan. E realmente, o Nathan não foi bem. Tanto que a torcida vai ou ele. É um caso extraordinário, né? Porque ele tava super bem no galo, né? É, ele era reserva, né? Mas ele jogou bem. Foi, foi... Não sei, cara, isso é uma questão do esquema de jogo também. Foi disputado, né? Ele tem que ser um cara mais centralizado no Fluminense. O Nugaro, ele vinha de trás. Ele era um cara, um terceiro homem do meio campo. Fluminense, ele tem que ser o camisa 10, digamos assim, né? Então, cara, enfim, não sei. Mas acho que o Fluminense, cara, é ruim porque não pontuou. Como o André falou, tem que ganhar em casa. Então, não ganhar é ruim pro campeonato, decorrer da competição. Mas o alento é que o Fluminense, pelo menos, esteve bem durante o jogo. É, desempenho. Aquilo que eu tava falando. Desempenho foi bom. Desempenho foi bom. Desempenho foi bom. Realmente, meter o bola na trave. Fred, mano. O Cano perdeu o gol. Cara, eu tô... Desculpa, JP, é só um parêntese rápido. O Cano, ele tá vivenciando no Fluminense, assim, talvez algo que no Vasco, ele ficava que nem uma ilha, sabe? Aquela ilha sem nada em volta. Sonífer a ilha, né? Sonífer a ilha. Ele ficava no Vasco assim, caralho, a bola não chega. Cara, no Fluminense, o Cano, o Cano tá, tipo, vem, é bola no Cano, ele cabeceia. Aí ele chuta de fora, aí ele chega na área, ele é infiltração, é bola por cima. Isso foi um ponto até que o Lédio falou na transmissão, o Lédio falou na transmissão. Ele tá em mil maravilhas, é outra parada. Ele é um cara que, ele olha pro gol, né, ele tenta mesmo, fora da área. Ele é um tacante foda, o Cano é foda. O Vasco caindo que fala, perdemos nada, é um recalcado. Perdemos, perdemos, não pode deixar de bater pênalti, eu falei. Não, é isso sim, ele dá uma tremesa. Porra, já viu que não dá certo, pelo amor de Deus. O Fred correndo de calçadinha no final foi o melhor. É, o Fred, foi o lance que o, abriu a bola pra ele na direita, e ele foi pegar, né, ele pegou até a bola, mas ele visivelmente fez um esforço do caralho pra chegar. Foi tipo um sprint ali pra poder bater a corrida. Eu vi a bola no trave, né, amor, eu vi a bola no trave. Foi nesse lance, foi na corrida pra esse lance. Foi, ia ser o golaço. Foi na corrida, é, foi na corrida pra ele bater no gol. Mas ele é foda, ele acha, o Fred achou, ele tentou ali, onde ele podia, ele tentou. Ele é realmente diferenciado, mas cara... O cara com 45 anos, tá bom, cara. 45 anos tá ótimo. Mas cara, realmente acho que o Fluminense tem que olhar, cara, com cuidado do brasileiro, porque começar empatando em casa não é bom. Acho que o máximo de desempenho tenha sido bom e foi, isso não dá pra falar também do Abel. Acho que ele realmente achou um time, tá fiel a esse time. Acho que ele viu que realmente a escala só é... Torcida vaiou, perdão, ou JP. Torcida vaiou. Cara, não, acho que vaiou o Natan. Acho que as vais ficaram focadas no Natan. Natan realmente foi vaiado. Que ficou muito abaixo da expectativa que a torcida gerou, entendeu? Acho que ele foi um cara que veio, pô, pra ser o 10 do Fluminense, que o Ganso tava mal. Ele veio pra ser esse cara. Ele não tá sendo, enfim. Quando teve a chance que todo mundo, que ele fosse aproveitar, não aproveitou. Realmente jogou mal. Foi um destaque negativo. Acho que o pior em campo do Fluminense foi ele. Realmente um cara praticamente nulo no meio de campo. Não jogou nada. Mas acho que o Nino foi muito bem. Cara, é uma parada que eu acho impressionante, cara. Por mais que o Fábio tenha 41 anos, é como ele é um cara que passa mais segurança do que o Marcos Felipe. Cara, é impressionante. Você não fica com medo do cara que tá no bolso. Mas a experiência é isso, né? É isso. E ele é um cara, cara, que realmente... Mal comparando, assim, mal comparando, desculpa me interromper, João. Não, vou falar. Levando pro Flamengo, o Raul, naquele time do Flamengo, já era um cara super experiente. Aí, nego, olhar pra trás e ver o Raul, tá tudo certo. Né? Aquela tranquilidade, pegar a bola, matar... Faz diferença, faz diferença. Defendia, assim, né? De dois tempos. E, cara, realmente... O goleiro é fundamental. É. Ele é um extra-classe mesmo, cara, da posição. Realmente, a carreira dele não foi por um caminho aí de seleção e etc, cara. Porque, porra... O Santos não atacou, o Santos não jogou. Mas o Santos teve uma chance. Ele fez a defesa. O Santos saiu na cara do gol. Uma hora ele pegou uma bola de revista. Os dois fratuz, João. Ele foi destaque nos dois jogos. É. Ele é um cara... Legal pra caralho. Ele agarra muito ainda, cara. Acho que, porra, é uma... E quem sabe ele não vai passar essa técnica dele pros outros, né? Ensinar os rodeiros que lá estão. Posicionamento. Exatamente. Ele é um cara que tá sempre na boa. Então, realmente, cara... Eu realmente não entendi essa saída dele do Cruzeiro. Acho que é uma questão financeira, né, cara? O Ronaldo é um... Não, tudo bem, mas... Show me the money! Show me the money! Mas ele foi ganhando muito mais no Fluminense? Não, ganhando menos. Veio ganhar menos. É porque lá ele ganhava... Lá ele já tinha um salário, né? Não, ele parece que quando o Cruzeiro... Ele tinha topado diminuir, né? É, diminuiu. Parece que diminuiu. É. Mas, cara, é realmente diferente. Acho que o Fluminense foi bem, cara. Mas é um resultado preocupante. Eu acho que ele precisava dessa injeção de... É, pode ser dares, né? Pra voltar a ser o Fábio, que era... O Cruzeiro já tava um dia, não dá mais nada. Não, o Cruzeiro trouxe o... Passou a temporada toda agarrando sozinho, jogando sozinho. O bairro agarrou no campo. Aí foi o Cruzeiro, trouxe o Rafael Cabral, que é muito bom também, né? Pra fechar o Flusão, galera. Acho que o Fluminense e o Sul-Americano agora, daqui a dois dias, né? Na quarta. É um jogo importante, porque hoje no Barranquilha, na Colômbia, o Sul-Americano eu faço o fico primeiro. Mas acho que o Fluminense tem que acompanhar de perto, hein, cara? Essa questão das competições, porque são muitas competições. E eu não sei se o elenco, enfim, vai dar conta de jogar nas diversas frentes aí. E a gente sabe que o principal impacto vem do brasileiro, né? Porque você pode, como imortal ano passado, ficar lá embaixo de um termo e não conseguir sair. Não é a tendência, mas pode ser que aconteça. Então acho que é só ficar de olho também, né? Como vai equilibrar essa balança aí das diversas disputas. Que o time já apareceu cansado no sábado. O João, tem alguma previsão de contratação aí no Fluminense? Alguma novidade? Cara, estavam falando que o Fluminense estava atrás de mais um lateral direito e atacantes de velocidade. Mas não disseram... Mas saiu o Luiz Henrique, né? Não ventilaram nomes, não. A Luiz Henrique realmente não vai ficar. E também já está meio que jogando com o freio de mão puxado, assim, sabe? Mas que já entra também... É como, né? O cara fica com medo, né? É, acho que isso é foda. Mas depois também da história do Pedro passou por isso no Fluminense, né? Ia ser vendido. E se machucou. Uma lesão séria que eu particularmente acho que ele até hoje não conseguiu se recuperar. No joelho. Mas acho que é isso. Mas dizem em dois... Falam em dois nomes. Que viriam no mercado sul-americano, né? Mas agora não vem mais, né? Que a janela fecha amanhã. Até amanhã, né? Só milagrosamente anunciarem aí dois nomes. Mas acho que... Pelo que eu acompanhei... Não sei se o Luiz... Quando entrava, vai ter alguma informação. Mas eu... Pelo que eu acompanhei, não... Não teria mais ninguém, não. Acho que até o meio do ano o elenco é esse aí que está nas mãos de Abelão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto